Muito boa tarde. Em nome da organização do ciclo de conferências Direito, Pandemia e Futuro, um ciclo de conferências online co-promovido pelo Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, pela Direção Regional do Centro da Associação Sindical dos Juízos Portugueses e pela Distrital de Coimbra dos Sindicatos Mastrados do Ministério Público, cumpro-me de dar-vos as boas-vindas a esta primeira de três conferências, esta sobre o tema Direito Processual e Probatório. Permitam-me começar por felicitar estas três instituições co-organizadoras deste ciclo de conferências pela oportunidade do tema das conferências e depois também pelo tema de cada um, pela escolha de cada uma dos três momentos em que se desdobrará este ciclo. Permitam-me ainda que, na pessoa do doutor Paulo Lona, a saúde, a parte do nosso auditório, constituída por magistrados do Ministério Público, e na pessoa do doutor José Joaquim Martins, o faça também relativamente ao auditório constituído por magistrados judiciais. Naturalmente também, na pessoa do doutor António Sá Gonçalves, permitam-me também saudar todos os colegas advogados que quiseram estar connosco nesta primeira conferência. Efetivamente é feliz a escolha do tema para este ciclo, num momento em que nos vemos confrontados com um cenário que, obviamente, a todos afeta e afeta também a vida judiciária. Naturalmente também, como é destacado até no próprio cartaz da iniciativa, é uma tremenda oportunidade para repensarmos várias soluções legais, quiçá também para aproveitar o momento para quebrar alguma da nossa resistência natural e permitir outras ferramentas, outras formas de funcionamento dos próprios tribunais. E por isso, em boa hora, quiseram os co-organizadores juntar experiências pessoais e profissionais para debatermos este mundo novo que, efetivamente, não sabemos se será tão admirável quanto... O que vai ser difundido no canal do Conselho Regional de Coimbra do YouTube e também no Facebook, na página do Facebook do Sindicato de Magestrados do Ministério Público. Quem quiser colocar alguma questão dirigida aos nossos oradores, pedíamos o favor de se canalizar para um destes dois ambientes. Talvez um clochete do YouTube seja o meio talvez mais adequado, mas enfim, se vierem questões via Facebook, pois também tentaremos recolhê-las e endossá-las aos nossos oradores. E sem mais delongas, até porque certamente o que importa será ouvir os nossos conferencistas. Eu passaria a apresentar o primeiro dos nossos conferencistas, o senhor doutor Luís Filipe Pires de Sousa, juiz embargador no Tribunal da Relação de Lisboa, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que foi também docente do Centro de Estudos Judiciários nos idos de 2009 a 2011. Como por certo o nosso auditório reconheceu de imediato, tem variadíssimos artigos publicados na área do processo civil, sendo também autor ou e coautor, mais precisamente, autor e coautor de algumas obras também na área do processo civil. E sem mais, eu passaria a palavra ao senhor doutor Luís Filipe Pires de Sousa, que irá abordar o sentido útil do princípio da imediação e com isso tratar notas a propósito do artigo 6º A da Lei nº 1A de 2020, de 19 de março, aditada, como sabemos, pela Lei nº 16 de 2020, de 29 de maio. No fundo, iremos abordar audiências de julgamento em tempo de pandemia. A palavra, então, do senhor doutor Luís Filipe Pires de Sousa. Muito obrigado, senhor doutor Mário Diogo. Sou o doutor do auditório, sou também a organização. E passo, então, à minha intervenção, abreviando os cumprimentos para tentar, enfim, capitalizar algum tempo para a minha intervenção. O sentido da minha intervenção é partir do atual regime do artigo 6º A da Lei nº 1A de 2020, na redação que foi dada pela Lei nº 16 de 2020, ou seja, o artigo que atualmente rege, neste enquadramento insólito e transitório em que nós estamos, reje o modo como se realizam as audiências de julgamento, para tentar ver se o nosso legislador foi arrojado, não foi arrojado, até que ponto é que o regime aqui consagrado tem determinados pressupostos quanto à concessão do que é o princípio da imediação, e para ver se todos os pressupostos subjacentes a este regime estarão corretos, ou se não estarão corretos, ou se futuramente nós teremos que ter um regime mais maleável ainda do que o legislador se atreveu a fixar neste atual artigo 6º A. Se nós formos ler este artigo 6º A, designadamente o nº 2, a linha B, prevê-se o seguinte regime. Portanto, no nº 2, a linha A, o legislador continua a dar preferência à realização das audiências em regime presencial, mas na linha B permite-se que a audiência seja total ou parcialmente realizada com presença telemática, designadamente a três situações. Quando as partes, os mandatários, as testemunhas ou os peritos, integrem um grupo de risco nos termos do nº 4 desse artigo, casos em que há uma exceção automática à presença física dos intervinientes no tribunal. A segunda situação que se realizará à audiência total ou parcialmente telemática, digo eu, será quando existe um negócio processual nos termos do qual as partes acordem nesse sentido. E a terceira situação será subsidiariamente quando, não estando observadas as condições sanitárias impostas pela linha A, portanto, poderá ser realizada por via telemática, mas há aqui uma nova exceção e, neste caso, o arguido que presta declarações, a testemunha de puente de parte devem comparecer num tribunal para o efeito. Ou seja, o legislador não quis abrir mão da presença destes intervenientes num tribunal. Ora bem, a principal dificuldade aqui é precisamente esta, desta cláusula de salvaguarda, que nos diz que há que retomar o regime regra de presença física dos intervenientes quando a presença telemática cause prejuízo aos fins da realização da justiça. Portanto, aqui há várias questões que se suscitam, que eu tentarei abordar brevemente. A primeira é que a verificação de uma situação subsumível ao número 4, ou seja, os grupos de risco, não permite a ativação desta cláusula de salvaguarda, porque o número 4 dá um direito às pessoas que se inserem nos grupos de risco a automaticamente se eximirem e comparecer presencialmente. E, portanto, há aqui uma graduação que o legislador fez e, portanto, esta cláusula não será ativada perante um destes intervenientes processuais que esteja num grupo de risco. Nesta medida, a cláusula de salvaguarda só poderá operar após o acordo das partes quanto à presença telemática de interveniente processual ou, se estando já a decorrer uma audiência total ou parcialmente telemática, o juiz vier a entender que é necessária a presença física do declarante no tribunal em que decode o julgamento e a observância de tal cláusula. Ora bem, o que é que o legislador aqui pretendeu a cautelar? Eu acho que o que é que o legislador pretendeu a cautelar com esta cláusula é que, consoante as circunstâncias do caso, o juiz deve aquilatar se a presença telemática da testemunha, designadamente, eu me referi sempre à testemunha como situação padrão, portanto, pretende-se a cautelar que, caso a caso, o juiz aquilarte-se a presença telemática da testemunha colide com as necessidades concretas de atuação do princípio da imediação naquele caso, tendo em vista o apuramento dos factos. Ou seja, as particularidades da prova, no caso, podem justificar uma atuação musculada dos princípios da imediação e da oralidade, preconizando que a testemunha deponha presencialmente em tribunal. Podemos figurar facilmente situações destas. Pode tratar-se de uma simples decariação, pode haver uma impossibilidade técnica de confrontar uma testemunha com um documento em situação de teleconferência ou aquisição telemática. Pode o juiz querer reabrir a audiência nos termos do artigo 607, número 1, porque tem dúvidas quanto a um depoimento que foi prestado e acha que essas dúvidas são mais facilmente sanáveis com a presença física dessa testemunha e, portanto, isto será uma das vias de entender esta salvaguarda. Pode também atender-se, pode também apelar-se a outra ordem de valores, ou seja, pode não concretizar-se esta cláusula de salvaguarda só em função do princípio da imediação, mas pode também atender-se aos interesses que estejam em discussão no processo. E é óbvio que se no processo estiverem em causa a vida, a integridade física, a saúde mental, a habitação, a liberdade ou a subsistência das partes, fará mais sentido atuar a cláusula do que se estiverem em causa uma simples ação de dívida de um valor modesto, seja ele qual for. E, portanto, acho que as pistas para interpretar esta cláusula, na minha opinião, passarão por aqui. Ora, qual é o principal problema que a inquirição de testemunhas por videoconferência à distância ou inquirição telemática, consoante eu digo, qual é o principal problema que coloca? O principal problema que coloca é, consoante se formos ver o artigo 520, nº 2, do Código de Processo Civil, o legislador quer que o tribunal se assegure pelos meios possíveis da autenticidade e plena liberdade da prestação do depoimento. Ou seja, eu acho que aqui se poderá falar de um princípio de integralidade ou de um princípio de intangibilidade dos meios de prova, no sentido de que aquela testemunha vai depor, sem estar influenciada por ninguém, enfim, no seu redor. Portanto, esteja num contexto em que esteja plenamente livre. Portanto, é prática, cada vez mais corrente nos tribunais, dignadamente nas ações cíveis, que com o acordo dos mandatários se façam inquirições via Skype. Há muitos mandatários que continuam a opor-se, isto já antes, no contexto pré-pandemia, pandemia, digo, havia mandatários que se opunham porque precisamente, enfim, entendiam que não estava assegurado este princípio da integralidade ou da intangibilidade do meio de prova. Ou seja, se haviam lá, enfim, caricaturando, se a testemunha estava a receber instruções, se estava sozinha, etc, etc, etc. Ora bem, aqui, mesmo com o atual quadro legal, ou mesmo com o quadro legal anterior à pandemia, enfim, podemos adotar várias cautelas, pode inquirir-se a testemunha expressamente sobre a questão, sobre a combinação da falsidade de testemunho, se está num contexto plenamente livre ou não, e depois há aqui uma sugestão que eu tenho a fazer, que por vezes os mandatários não estão muito atentos às virtualidades da intervenção notarial, ou seja, os notários fazem muitos certificados notariais que têm valor de prova plena. Isso começa a aparecer, por exemplo, nos processos com certificados notariais de SMS trocados entre as partes e, portanto, nada impede que as partes, admitindo que têm dúvidas sobre se a testemunha que está a ser ouvida na sua casa de férias do Algarve, se estará num contexto em que garante este princípio de integridade ou intangibilidade do meio de prova, nada impede que as partes acordem que o depoimento se preste a partir de uma instalação própria ou supervisionada por um notário, que atestará que a testemunha está num ambiente absolutamente seguro e, portanto, não está sujeita a qualquer interferência quanto à autenticidade do depoimento. Ou seja, se calhar nem é preciso haver alterações legais para, pontualmente, se poderem ter mais cuidados e se flexibilizar um bocadinho esta inquisição. E noto que isto até possa ser feito para o estrangeiro, portanto, nada impede. Ora bem, então o que é o ponto seguinte que eu pretendo abordar é este, mas afinal o que é o princípio da imediação e como é que ele deve ser entendido? Ou seja, será que a nossa doutrina, a jurisprudência e mesmo o legislador têm um conceito do princípio da imediação que corresponde ao que nos ensina a psicologia do testemunho? Esta é a minha dúvida e que eu pretendo sanar nos próximos minutos. A imediação, obviamente, pode ser vista num sentido amplo ou num sentido mais subjetivo. No sentido amplo, a mediação exige a presença judicial nos atos em que se devolve o processo e, portanto, é o paradigma de que o legislador não abri mão no artigo 6º A, na medida em que, preferencialmente, continua a dizer que a audiência deve correr com a presença física das partes, embora com os cuidados exigidos pelo contexto e pela Direção-Geral de Saúde. Depois temos um outro conceito de mediação em sentido subjetivo, que será, na minha opinião, aquele que é mais rigoroso, que é no sentido de que o juiz que dita a sentença deve estar presente nos atos processuais detenentes à produção da prova, com o propósito de o colocar nas melhores condições para o conhecer o objeto da prova e para apreciar a prova. Ora bem, portanto, em sede de interrogatório destes domínios, ou mesmo das partes, o princípio... Peço desculpa, tenho que desligar-te o telemóvel. Isto é daqueles imprevistos absolutamente incontornáveis. Peço desculpa, mas, de facto, alguém me estava a telefonar. Ora bem, o que eu estava a dizer é que... O mais relevante em sede da inquirição das testemunhas quanto ao princípio de mediação é que o juiz possa interagir com a testemunha e colocar questões designadamente para esclarecimento do que ficou por desenvolver no âmbito das instâncias das partes. Todavia, a concessão que a jurisprudência, a doutrina e o próprio legislador, quando prefigurou este artigo 6º-A, adotam, é de que a imediação cumpre um papel fundamental para determinar a sinceridade e veracidade do depoimento. E há um exemplo acabado disto num acordo de uniformização de jurisprudência de 2008, relatado pelo Conselheiro Santos Cabral, em que textualmente se diz isto, sem dúvida que a imediação torna possível, na apreciação das provas, a formação de um juízo insubstituível sobre a credibilidade da prova, das razões que se podem observar no exame direto da prova para acreditar ou não acreditar na mesma. Significa o exposto que a imediação é um meio pelo qual o tribunal realiza um ato de credibilização sustentada sob determinados meios de prova em relação a outros. Ou seja, a ideia aqui continua a ser esta, que o contato pessoal entre o juiz e a testemunha permite ao juiz, a partir do comportamento não verbal de testemunha, formular inferências sobre a honestidade e fidedignidade do depoimento. Ou seja, é corrente a acerção de que na valoração do testemunho intervêm fatores atinentes ao corpo das testemunhas, às suas reações, ao tom de voz, à linguagem gestual, à mímica, ao rubor, à palidez, ao nervosismo evidenciado. Portanto, em suma, a ideia é esta, que o canal não verbal da comunicação da testemunha é tido como arrimo idóneo à formulação de lações sobre a honestidade e dignidade do depoimento. Todavia, se formos ler o que dizem os autores da área da psicologia do testemunho, a nível internacional, este pressuposto epistemológico está longe de ser completamente correto e operativo nos termos em que são assumidos pelos profissionais do mundo judiciário e até pelo legislador. Portanto, esta ideia não pode ser aceita, a ideia de que a mediação é uma espécie de experiência sensorial que permita ao juiz, em primeiro lugar, não se equivocar nas suas perceções e, em segundo lugar, desenvolver uma espécie de intuição infalível e motivável quanto à honestidade e dignidade do testemunho. O doutor, o nosso colega, doutor Moraes Lopes, na sua dissertação de doutoramento, diz uma coisa muito acertada a este propósito e que subscreve integralmente, e que é o seguinte, a oralidade e a imediação traduzem-se essencialmente numa técnica para a formação das provas e não no método de convencimento do juiz. Após a obtenção do conjunto de informação da produção da prova com a mediação, termina nesse momento a tarefa de mediação e começa a elaboração racional do juiz. Portanto, em sede de detecção da mentira, através do comportamento não verbal, matéria que eu também tenho estudado na obra que publiquei da prova de esterminal, que agora teve uma segunda edição em setembro, imperam muitos estereótipos sociais errados que são partilhados pelo julgador. E a ideia base, subjacente a esses estereótipos, é o ponto de vista um bocado naif, diria eu, de que uma pessoa que mente está sob pressão emocional, deixando escapar indicadores do seu sofrimento interno, através de canais que não está ciente nem controla. E, portanto, há diversas meta-análises que são, no fundo, estudos feitos por estes professores da área da psicologia cognitiva, que aglutinam uma data de estudos individuais e, no fundo, vão ver quais os elementos comuns, quais os elementos divergentes, e a partir daí faz-se a meta-análise, ou seja, no fundo, enfim, o nível de conhecimento que é mais consolidado na medida em que é reiterado pela confluência de vários estudos. E, portanto, há muitos estudos, por exemplo, há um estudo feito em 2003 por uma meta-análise da professora Bela de Paulo, americana, que aglutinou mais de seis estudos destes, e, na altura, foram analisados indicadores deste índolo. A questão que se coloca é se determinados indicadores vocais ou visuais da testemunha são indicativos de que ela está a mentir ou não está a mentir. E, portanto, aqui nestes estudos utilizaram-se parâmetros, que eu vou exemplificar, por exemplo, se a testemunha hesita, se utiliza ou usa-se os humos, se há erros do discurso, se a voz da testemunha fica alterada, alta, aguda e estridente, se a velocidade da voz, se é também algum indicador de se está a falar a verdade ou mentira, o tempo da latência das respostas, as pausas, um outro indicador muito discutido e que daria asa a uma larga conversa é saber se a aversão à fixação do olhar, ou seja, se a circunstância da testemunha não conseguir fixar o olhar no seu interrogador está ou não associada à mentira, a inquietação facial, tocar na cara, as automanipulações, portanto, tocar no corpo, a inquietação, portanto, a agitação, no fundo, os gestos ilustradores, que são os gestos que nós fazemos, como estou a fazer agora, quando falamos, os movimentos do pé e da perna, a mudança de posição, etc. Ora bem, muitos destes parâmetros, no senso comum, do julgador como do cidadão, estão associados à mentira. Todavia, de todos estes que eu referi, apenas há três que têm alguma relevância comprovadamente científica e que poderão ter algum valor indicativo de uma situação, e que são estes três, a voz alta e aguda e estridente, a inquietação indiferenciada e os gestos ilustradores. Dizem estes estudos que a pessoa que está a mentir faz menos gestos ilustradores e, tendencialmente, será mais inquieta e terá uma voz mais aguda e estridente, porque o sistema nervoso não consegue controlar isso. Todavia, a correlação científica entre este indicador e a detecção da mentira não ultrapassa os valores de 14, 16 e 21. Ou seja, em termos científicos, isto é um parâmetro muito baixo, porque as amplitudes de tamanho 0,20, 0,50 e 0,80 são entendidas como enunciando um efeito pequeno, um efeito médio, um efeito grande, respectivamente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que os indicadores assumidos socialmente como atinentes à mentira, simultaneamente com a relevância científica confirmada, que são estes três, no âmbito destes estudos, que atingem um resultado mais elevado, mesmo assim, têm um tamanho pequeno e um efeito débil como indicadores efetivos da mentira. Portanto, existe uma correlação fraca entre o comportamento não verbal e a detecção da mentira. Conforme enfatizam os autores destes estudos, a detecção não verbal da mentira é um domínio onde continuam a existir muitos mitos e as pessoas normalmente sobreestimam a relação entre o comportamento não verbal e a própria capacidade para detetar mentira através do comportamento não verbal. Ora bem, podem apontar-se várias razões que explicam esta fraca correlação entre os indicadores não verbais e a mentira. E eu vou aqui apenas dizer duas ou três para explicar. É que a pessoa, a testemunha mentirosa e a testemunha veraz utilizam a mesma estratégia não verbal durante uma inquirição. E qual é a estratégia não verbal? É de suprimir os sinais de nervosismo de agitação, sendo certo que essa tendência será maior em quem está a mentir. E, portanto, é dito por muitos estudiosos que a testemunha é que mentir está numa posição demasiado rígida. Portanto, tem movimentos menos naturais. Mas essa tendência pode muito bem ser assumida por quem está a falar absolutamente verdade. Por parte do conceito do senso comum que quem mente deve estar nervoso. Por quê? Porque é socialmente censurável. E, então, tenta suprimir os sinais de nervosismo mesmo que não esteja a mentir. Agora, do ponto de vista da estratégia verbal, quem fala a verdade e quem fala mentira tem estratégias completamente diferentes. Quem mente tem uma estratégia que os autores resumem ao mote keep it simple. Ou seja, manter uma história muito simples, muito enxuta, muito escorreita, sem dar muitos pormenores. Pelo contrário, quem está a falar com verdade mais facilmente dá pormenores e tem uma postura mais de colaboração e mais facilmente consegue descer vários níveis de pormenores à medida que é cristalizado. Quem mente, pelo contrário, cristaliza o depoimento demasiado cedo. Outra explicação possível para esta fraca correlação entre os indicadores não verbais e a aplicação da mentira é óbvio que quem mente, o modo como se mente varia de indivíduo para indivíduo, sendo que cada indivíduo mentirá diferentemente segundo o contexto e a importância do que está em jogo naquele momento. Portanto, há um comportamento idiosincrático que varia em função do que está em jogo. E, portanto, tanto aciona um comportamento nervoso ou mentiroso porque o que está em jogo é importante, mas também o mesmo pode suceder com quem fala com verdade a tanto receio de não ser acreditado. Depois, há também outro tipo de explicações. Outra meta-análise realizada em 2016 evidenciou que a formação dos inquiridores julgadores centrada nestes indicadores bocais e visuais para detectar a mentira resultou em pequenos progressos enquanto a formação focada no conteúdo verbal propiciou progressos médios. Mas, se nós nos centrarmos nestes indicadores visuais pode gerar-se um viés da mentira. Porquê? Porque os estereótipos sobre a mentira relacionam-se mais com o comportamento do mentiroso do que com o comportamento de um declarante honesto. E, portanto, se a professora tiver o estereótipo social que a falta de contacto visual pode ser lida como indicador da mentira, obviamente que se vai focalizar e monopolizar a ver se a testemunha é ou não capaz de manter esse contacto visual. Portanto, em suma, e sintetizando este ponto, os académicos que têm experiência científica na detenção da mentira e que fazem estes estudos alargados estão de acordo em que não há comportamentos não verbais que estejam presentes em todos os mentirosos e ausentes em todas as pessoas que dizem a verdade. Não há comportamentos não verbais que sejam indicativos do engano como o nariz do Pinóquio. E, portanto, quando se documenta que as expressões faciais e os gestos têm relação com a mentira, essa relação é débil e frequentemente moderada por variáveis situacionais. Aqui, um parênteses para chamar a atenção para um paradoxo. Ou seja, o legislador no artigo 6º A não quis abrir muito mão da presença física das pessoas no tribunal. Só o fez em termos muito limitados. Mas, reparem, este paradoxo. Se formos inquirir uma testemunha com observância das regras da Direção-Geral de Saúde, a testemunha está no tribunal com uma máscara. Mas, já se a formos inquirir consoante de já decorrer esta conferência, a testemunha pode estar a ser uma máscara. Portanto, para aqueles que acreditam que a mímica facial pode dar algum indicador e, portanto, coisa que eu acabei de questionar, mas que tem alguma valia embora seja fraca, se calhar o legislador então incorreu num paradoxo porque mais valia ouvir a testemunha por Skype e ver-lhe a cara do que ouvir-la presencialmente em tribunal com uma máscara é que lhe está para a cara. Isto é, enfim, é uma pequena provocação, um pequeno paradoxo. Depois, há uma série de estudos que demonstram outra coisa muito importante e que é que os profissionais da justiça, sejam as polícias, estes estudos são mais no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas são confluentes nisto. Os profissionais da justiça, sejam as polícias, sejam eles magistrados, têm uma capacidade de detenção da mentira com base nestes indicadores que se situam em média na ordem dos 54%. Ora, 54% de detenção da mentira convenhamos é pouco mais que a tirar a moeda ao ar. Portanto, e mesmo quando é feito este treino a chamar a atenção quais os indicadores que são mais válidos e quais aqueles que são menos válidos, os aperfeiçoamentos que se conseguiram foi na ordem dos 57%, 58%. Portanto, pois há outra questão que é esta é que estes métodos de detenção da verdade e da mentira pelo comportamento verbal, pelo comportamento, pelo canal não verbal ou comportamento não verbal da testemunha, por vezes absolutamente inóculos do todo, porque se a testemunha ou por efeito da contaminação do testemunho ou porque percepcionou mal o facto ou porque existem memórias falsas, que isso também daria tema a uma grande discussão, está a depor com base nesse tipo de conhecimento é óbvio que está a fazê-lo de uma forma absolutamente sincera mas que é algo distinto de saber se aquilo é fiel se é fio digno e portanto esta metodologia aplicada a uma situação destas é absolutamente enorme. Em resumo, são poucos os indicadores não verbais da mentira validada cientificamente, os que existem têm uma relação débil com a detenção e sobretudo os juízes não têm capacidade de informação específica que lhes permite explorar com eficácia e segurança de vidas a detenção de tais indicadores da mentira. Por isso, e este aqui é o meu principal ponto de conclusão, não pode atribuir-se ao contacto direto e presencial físico entre o juiz e a testemunha virtualidades que a psicologia do testemunho não reconhece. Portanto, a formação da convicção do juiz funda-se em primeira linha a partir do canal verbal do que a testemunha diz assumindo o canal não verbal uma relevância residual e pouco segura. Como diz um grande processualista em civil italiano, o que é o tarufo, o que não pode ser racionalmente elaborado, não existe para efeitos de correta valoração da prova. portanto, se o juiz entende, segundo a sua idiosincrasia, que o canal não verbal da testemunha lhe permite, enfim, acreditar ou não acreditar no que é dito, terá que fazer transpor isso para a fundamentação da decisão. Ora bem, há aqui uma regra do ouro, que na base deste raciocínio que acabei de citar do tarufo, é que o que não se pode motivar não existe. E, portanto, se o juiz quer arrimar-se a esse tipo de indicadores do canal não verbal da testemunha, ou bem que o explicita, ou bem que não pode todo atender a isto. Portanto, a minha conclusão essencial é que os parâmetros mais válidos e mais seguros para a valoração do depoimento testemunhal são os decorrentes do canal verbal. E, portanto, não se perde muito, aqui fica a minha provocação, não se perde muito, ou diria, perde-se pouco, enfim, outra forma de configurar a provocação, com a circunstância da inquirição das testemunhas ser feita por via telemática. Portanto, não é assim tão importante que a testemunha esteja presente fisicamente no tribunal, porque, se formos atender estes ensinamentos, o canal verbal é o mais relevante. E é apenas uma nota final para dar conta da minha experiência. Eu sou juiz na desembargadora em Lisboa há quatro anos e, portanto, já tive que ouvir muitas vezes gravações de julgamento para nós depreciarmos a prova e confesso, eu estou na jurisdição civil, admito que na jurisdição penal o contexto seja um bocadinho diferente. E até porque o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem várias decisões em que interpreta de uma forma muito estrita o princípio da imediação no sentido de que o arguído tem direito a que o arguído ou a testemunha estejam fisicamente no tribunal. Portanto, isso é conhecido. Mas, pelo menos na jurisdição civil, aqui falo com mais à vontade e sem tantas reticências, não é assim tão essencial que a testemunha esteja presente fisicamente no tribunal. E, dizia eu, da minha experiência na relação, das vezes que tive que ouvir a gravação da prova, até agora, até agora, nunca lhe ocorreu. Bem, mas se eu ao menos tivesse visto a testemunha? Não, o canal verbal é normalmente suficiente. Nós apercebemos as hesitações, nós apercebemos se aquilo é um discurso fabricado, se não é um discurso fabricado, se a contextualização é mais ou menos desenvolvida e, portanto, há muitos parâmetros, que eu até desenvolvo alguma análise disso no meu livro sobre a prova testemunhal, que o julgador se pode socorrer e, portanto, se temos que abdicar de alguma coisa, abdica-se com maior facilidade do canal visual. E era este o sentido da minha intervenção de provocação. Creio que agora os oradores que se seguirão dissenterão violentamente do que eu acabei de dizer, mas para isso é que se organizam as três conferências, não é? Muito obrigado, Sr. Desembargador Luís Filipe Pires de Sousa. Muito obrigado também pela provocação. Sem dúvida que ao afirmar-se talvez se perca pouco com a inquirição de testemunhas por via telemática, com a justificação que brilhantemente apresentou, talvez efetivamente esteja lançada à polémica, vamos esperar então depois pelas questões para ver se assim é ou não e vamos esperar também pela intervenção do Dr. Paulo Pimenta e do Dr. Celso Leal, que certamente também tocarão estes aspectos, aliás, o Dr. Celso Leal é até o tema da sua intervenção. E vamos passar de imediato ao Dr. Paulo Pimenta, o Dr. Paulo Pimenta como certamente o nosso auditório também reconhece, é um processualista, mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é professor do Departamento de Direito da Universidade Portugalense, é advogado desde 1992 com escritório no Porto, foi membro da Comissão de Reforma do Processo Civil que acabou por gerar o Código de Processo Civil de 2013 e é presidente do Conselho Regional do Porto a Ordem dos Advogados, cargo que vem desempenhando desde 2017. É orador frequente em inúmeras conferências e palestras, versando temas de processo civil, a convite de diversas universidades, do Centro de Estudos Judiciários, da Ordem dos Advogados, enfim, uma panóplia de instituições e tem também obra publicada quer ao nível de estudos, quer ao nível de alguns livros em autoria ou ir em coautoria. Sem mais, passaria de imediato a palavra ao doutor Paulo Pimenta que vai então abordar um tema resistir à tentação ou de como nenhuma pandemia ou outra coisa qualquer pode servir de pretexto para frustrar a garantia de uma justiça realizada nos tribunais e por juízes de carne e osso. Muito obrigado, boa tarde a todos os presentes, queria começar por cumprimentar o nosso moderador, querido colega e amigo Tomário Diogo, é um gosto ver-te ao menos por esta via, confinados que estamos todos infelizmente neste momento, queria também naturalmente cumprimentar os meus colegas nesta tarde chuvosa de 6 de novembro para tratarmos de questões de direito probatório e é para mim um especial gosto que os meus parceiros nesta tarde sejam por um lado o doutor Luís Filipe Sousa que é meu parceiro no código de presença civil anotado com a doutora Brandes Geraldes e portanto temos já uma larga experiência nesse trabalho que puxou muito por nós mas que jogo que é de grande utilidade para todos e também num outro plano o doutor Celso Leal que tem cuja carreira tem acompanhado com muita atenção porque foi há uns anos já, uns bons anos largos, foi meu aluno do Universo Portuguesalense e é por sempre um gosto embora isso signifique já muitos anos do meu lado mas é sempre um gosto de ver os antigos alunos também a fazerem carreira muito meritória no mundo forense queria dar uma palavra especial ao doutor António Sá Gonçalves enquanto Presidente do Conselho Regional de Coimbra que foi quem me dirigiu o convite para estar aqui nesta tarde e nele cumprimentando também os demais colegas das outras entidades organizadoras desta jornada de hoje e das duas próximas semanas a minha intervenção como o doutor Mário Diogo já acabou de ler é tem um título naturalmente digo apenas naturalmente não intencionalmente mas naturalmente provocatório quando digo aqui resistir à tentação ou de como nenhuma pandemia ou qualquer outra coisa pode servir de pretexto para frustrar a garantia de uma justiça realizada nos tribunais e prejuízos de carne e osso eu acho que isto é muito importante é muito importante e vou entretanto quando chegar à altura pronunciar-me sobre alguns pontos que foram referidos pelo doutor Felipe Sousa que aliás teve a simpatia de me facultar o texto de base da sua intervenção e que portanto também me permitiu refletir melhor sobre aquilo que ele acabou de dizer e sobre aquilo que eu próprio queria dizer mas eu queria começar por dar as seguintes notas notas de preocupação preocupação porque nós estamos eu tenho presente o texto que serviu de base ou que serviu de moto a este conjunto de conferências e diz-se aqui e está também no cartaz enfim que foi divulgado vivemos todos nós tal como o próprio ordenamento jurídico e sistema judicial dias conturbados e repletos de modificações sucessivas em que parece que nada voltará a ser comodantes mais do que pensar em tudo que já se passou e nas dificuldades que ainda se mantém pretendo-se com este ciclo de conferências online refletir em que medida esta pandemia não é também uma oportunidade para repensar várias soluções legais e própria forma e a própria forma de funcionamento dos tribunais sempre com enfoque prático e num futuro que se adivinha necessariamente muito diferente do que era previsível procura-se assim com a participação dos diversos intervenientes antecipar e abordar este mundo novo que está entre aspas que poderá ou não ser admirável também entre aspas mas levantará certamente muitas questões e desafios a todos que diariamente trabalham nos tribunais e procuram aplicar o direito a esta nova realidade social Ora bem é exatamente por isto que eu intimado para dar um título à minha intervenção resolvi colocar as coisas neste termo de resistir à tentação é pelo seguinte é que nós às vezes somos confrontados com uma realidade nova e esta que vivemos hoje é uma realidade que nenhum dos que hoje andam a restou nesta vida alguma vez viveram e portanto confronta-nos com grandes dúvidas sobre o que vem para o futuro e com dúvidas sobre o que nós temos hoje mas 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 acho que devemos também ser ponderados e não aproveitar ilusoriamente o pretexto ou a circunstância para de repente acharmos que esse mundo novo é inevitável é inevitável e portanto admirável já tirando as aspas e eu não creio que esse mundo novo seja admirável bem pelo contrário aliás o o mundo novo admirável esse livro clássico é colocado num 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 sentido exatamente de de advertência acerca dos perigos desses mundos novos admiráveis mas antes de ir aos mundos novos admiráveis as minhas preocupações são atuais são preocupações terrenas e começo por falar do seguinte o doutor Luís Filipe Sousa falou da lei 16 2020 29 de maio só que eu queria recordar o seguinte essa lei 26 16 2020 29 de maio é para aquilo que nos interessa aqui o quarto diploma em dois meses reparem que nós tivemos o decreto-lei 10 a 2020 de 13 de março que a propósito desta questão já estabeleceu um regime absolutamente inocuo de quanto às diligências judiciais as partes dos advogados especialmente os mandatários poderem evocar o regime de justo impedimento o que como eu aliás na altura num texto que publiquei disse era uma coisa absolutamente sem sentido porque o regime de justo impedimento resulta já do código de processo civil e não é preciso o decreto-lei para dizer uma coisa que era evidente aliás esse diploma de março previa que o justo impedimento fosse sustentado num documento emitido pelas autoridades de saúde o que era literalmente mais do que um absurdo uma estupidez supor que alguém pudesse ir a um centro de saúde em plena pandemia buscar um papel para demonstrar a sua situação de impedimento era um disparate absoluto tanto é que seis dias depois surgiu a lei 1A de 19 de março que veio fixar no seu artigo 7º o regime que enfim vigorou durante alguns meses sobre o regime para aquilo que aqui nos interessa dos processos judiciais e esse artigo essa lei no seu artigo 7º estabelecia que se aplicava e para simplificar que se aplicava o regime das férias judiciais é evidente que esse esse modo de legislar também não teve nenhum sentido porque aplicar o regime das férias judiciais é uma forma absolutamente desconexa de enfrentar uma situação porque o regime das férias judiciais é um regime que tem um sentido muito específico e não era adequado mas mas mais importante e isto é que eu queria chamar a atenção é que o número 2 do artigo 7º da lei 1A 2020 dizia que este diploma consagrava o regime que iria vigorar enquanto vigorasse o regime excepcional e que vigoraria até que diploma legal declarasse cessado o regime excepcional e isto é muito importante porquê? porque depois em abril a lei 4 a de 6 de abril portanto vejam duas, três semanas depois nova alteração ao artigo 7º e afinal já não era um regime de férias judiciais era suspensão dos prazos o que depois deixava de lado de fora funcionando portanto o regime das férias judiciais outra vez mas mantendo-se o número 2 do artigo 7º dizendo que o regime só cessaria quando um diploma legal declarasse fim do regime excepcional pois bem nós andámos assim durante uns meses que não foi mais do que dois meses até que finalmente a lei 16 de 2020 de 29 de maio alterou tudo isto e alterou de forma deve dizer-se com toda a clareza por parte do parlamento de forma absolutamente incompreensível desonesta e própria de quem não tem coragem para assumir as suas responsabilidades porque vejam o que os nossos deputados fizeram foi literalmente revogar o artigo 7º e com isso revogar o número 2 do artigo 7º da lei 1A e a seguir dizer que a partir de agora tudo volta mais ou menos ao normal com o regime que na parte que o sr. Luís Felipe Pessoa referiu mas vejam que nós de março a maio tivemos quatro diplomas legais todos eles não coincidentes e depois chegámos a esta coisa fantástica de toda a gente neste país daqueles que ainda confiam no parlamento e na seriedade dos diplomas legais esperando que houvesse um diploma dizendo cesso ao regime excepcional não revogaram o artigo que falava num decreto de lei que um dia viria a declarar a cessão do regime excepcional até podiam dizer o regime não vai cessar tão cedo e temos que mudar as coisas mas não brinquem connosco não revoguem um artigo e não digam nada porque nós neste momento em rigor ainda não percebemos se o regime excepcional está a vigorar ou se não está a vigorar e portanto esta é a minha primeira preocupação que não podia deixar de aqui registrar como ponto de partida enfim para o que à frente quer dizer mas isto queria ainda dizer que isto surge num contexto de total desorientação dos nossos responsáveis responsáveis políticos que depois não se preocupa com as implicações que isto tem para aquilo que é o nosso dia-a-dia no foro vejam que nós estamos em novembro de 2020 e saiu há dois ou três dias o documento que prevê a substituição dos presidentes das comarcas com efeito em janeiro de 2021 faz algum sentido em plena pandemia substituir os presidentes das comarcas na fase mais crítica que nós vamos viver substituir os presidentes das comarcas cujos cuja experiência permite se conhecer a realidade com os contatos por exemplo com a hora dos advogados com as diversas entidades que estão no terreno substituí-los agora no deão de janeiro isto é uma total irresponsabilidade pior ainda pior ainda e por falar em presidentes de comarca não posso deixar ainda que digam que estou a sair do objeto do processo com uma alteração da causa de pedir não posso deixar de dizer aqui urbi é torbi que é um escândalo o que se passou em portugal e passa neste momento em portugal com a ministra da justiça que cometeu uma atrocidade relativamente ao presidente da comarca do porto não enquanto presidente mas enquanto candidato a procurador europeu que foi um de quatro candidatos e que era o único elegível toda a gente sabe disto mas toda a gente faz de conta que não aconteceu nada houve quatro candidatos três foram considerados elegíveis três procuradores nenhum deles era ao longo do diploma aplicável sequer elegível isso está reconhecido em documentos internos oficiais do conselho superior do ministério público e o juiz presidente da comarca do porto juiz desembargador o único que se candidatou em prazo foi rejeitado e nem sequer foi formalmente notificado da sua rejeição e depois o resto é o que nós sabemos ora isto isto pode não ter nada que ver mas tem porque nós vivemos um momento em que a pretexto de todos os problemas que o país vive aproveita-se que ninguém aparentemente está a olhar para a justiça para se cometerem atrocidades e o que aconteceu com o doutor José António Rodrigues da Cunha é de facto uma enormidade e num país normal a ministra da justiça já tinha sido demitida aliás ainda há não muito tempo escrevi um texto que tinha por título Francisca Vandunan uma ministra a menos no governo não é mais é a menos porque nós não temos ministra da justiça em Portugal desculpa-me este desabafo inicial mas na verdade tudo isto passa pela mesma coisa passa pela preocupação de nós resolvermos os problemas pondo os problemas fora do ângulo de visão de todos nós vejam que os julgados de paz criados em 2001 foram o quê? foram apenas uma operação cosmética para reter a processos tribunais e eles existem e agora querem que as pessoas resolvam os seus problemas nos julgados de paz pois eu recuso-me como advogado a patrocinar qualquer ação no julgado de paz não reconheço aos julgados de paz condições para derimirem litígios recuso-me e o que acontece é que existe neste momento em Portugal há uns anos um lobby no sentido de que os julgados de paz se afirmam como uma verdadeira instância com competência exclusiva para forçar os cidadãos a irem para lá felizmente há um acordo no fundador do Supremo Tribunal de Justiça que disse não essa competência é meramente alternativa e ainda bem ainda bem porque na verdade nós não podemos forçar os cidadãos a procurar a justiça num sítio que não seja um tribunal o tribunal é que é o sítio para fazer justiça é esse o sítio faltam juízes coloquem-se juízes não andemos a brincar com isto nós nós tivemos o problema que aconteceu retirá-los dos tribunais a experiência mostrou o erro brutal felizmente voltaram para o tribunal porquê? porque é nos tribunais que se faz justiça não é nas outras entidades nós tivemos a transferência de competências para as conservatórias para o Ministério Público errado é nos tribunais é nos tribunais que as pessoas encontram o ponto de referência para a resolução dos seus problemas não é nas outras entidades e portanto tudo isto leva-nos ao nosso ponto de hoje senhor presidente da nossa mesa é este o nosso ponto este é o mundo admirável que nós agora temos eu vejam com este regime que nós tirámos agora o que é que aconteceu regimes fechados no que toca aos acessos aos tribunais os juízes os procuradores e os funcionários judiciais têm sítio de trabalho naturalmente nos edifícios dos tribunais claro e esses seguramente têm de poder entrar lá para irem trabalhar mas mas não é aceitável e recuso-me a pactuar com a ideia de que os advogados são elementos estranhos aos tribunais os advogados têm integral direito a circular nos tribunais a entrar até por lei nas secretarias judiciais e o que acontece neste país é que sem que ninguém explique os advogados são colocados à porta dos tribunais e entram conforme o capricho o arbítrio dos porteiros dos seguranças seja do que for isto não faz sentido e se os advogados não entram nos tribunais então como é que é o de entrar as testemunhas e as partes vamos resolver os problemas deixando as pessoas de fora e então o doutor Luís Filipe Sousa com o seu tom habitual cuidadoso e rigoroso no modo como abordou a questão disse coisas muito importantes de facto não é certo não é seguro não é indiscutível que um depoimento prestado fisicamente em audiência olhos nos olhos como os Luís seja melhor valorado ou seja mais sério ou mais fidedigno do que prestado à distância através de um qualquer meio como aquele que nós hoje estamos a utilizar não é seguro e portanto por princípio estou de acordo com as suas advertências agora agora é importante registrar uma coisa muito séria é que aquilo que o doutor Luís Filipe Sousa disse significa antes de mais que e é muito bom que um juiz desembargador ilustríssimo o diga e o escreva a maior parte dos profissionais do foro advogados e vou começar por dizer os advogados para que não haja dúvidas advogados procuradores e juízes estão todos aparentemente iludidos com o crédito que pretendem dar aos depoimentos prestados de viva voz em audiência mas então isso significa que nós temos inúmeras centenas de milhares de decisões profridas pelos juízes com convicções formadas pelos juízes com base em critérios que aparentemente a querer no rigoroso texto e na rigorosa intervenção do doutor Luís Filipe Sousa não são os adequados ou seja há um problema de desfazamento entre os critérios utilizados na apeloração dos depoimentos a tal postura da testemunha aquelas coisas todas que às vezes são invocadas para justificar as valorações há todo um equívoco ora bem esse equívoco importa resolvê-lo rapidamente a bem da boa administração da justiça mas a minha parte não é só essa é que a questão não é só e há uma outra coisa muito importante que disse há uma coisa muito importante que disse agora na perspetiva de um juiz desembargador é que aliás nós falámos sobre isso no nosso texto comum e é muito importante as relações muitas vezes escudam-se na aparente na pertença falta de mediação para se furtarem a reapreciação efetiva da prova e isso é de facto um falso argumento é uma forma de denegação de justiça portanto é muito importante que um desembargador ilustríssimo como é o Dr. Luiz Felipe Sousa o diga aqui é muito importante porque todos nós temos de perceber que na verdade não há nenhuma gravada à prova não há nenhuma razão para gravada que tenha sido em condições o juiz desembargador poder dizer que lhe falta o ambiente da sala de audiências o ambiente da sala de audiências é o ambiente que vem da sala onde eu estou o gabinete da presidência do Conselho Regional do Porto é este o ambiente da sala não falta nada a quem me está a ouvir para perceber o que eu estou a dizer agora mas não é essa a parte é que o tribunal o edifício do tribunal representa em si simboliza em si o próprio Estado e portanto quando eu advogado quando eu cidadão entro num palácio da justiça digno desse nome eu assumo assumo o significado de entrar nesse espaço é muito diferente eu entrar num palácio da justiça daqueles dignos que nós temos felizmente ainda alguns muitos até mas também temos outros que enfim coitados são prédios mal amanhados mas quando eu entro no palácio da justiça de Lisboa no palácio da justiça de Porto para falar só destes dois qualquer cidadão se sente vergado ao peso do símbolo da justiça e isso tem uma importância enorme é muito diferente de eu estar comodamente num sítio qualquer a prestar um depoimento não é a mesma coisa não são só as palavras e depois por muito que nós queiramos uma audiência efetivamente contraditória implica que haja um tempo real de reação às afirmações que as perguntas sejam colocadas em tempo real e nem sempre isso acontece e quando nós estamos a falar e os que nos estão a ouvir e os presentes neste painel são experientes o suficiente muitas das vezes está em causa por exemplo confrontar uma testemunha com documentos e não é bem a mesma coisa não é agora pôr o documento assim à beira da câmara como eu estou a pôr a minha mão e esperar que a pessoa do lado de lá leia aquilo não é bem a mesma coisa há todo um ambiente de uma sala de audiências que só a sala proporciona e releva para a primeira instância mas já não releva tanto para a reapreciação em segunda instância são planos diferentes e portanto a mim preocupa-me muito que de repente nós a pretexto de que estamos hoje sujeitos a estas limitações e temos que nos ajustar a elas aproveitemos o pretexto para daqui a pouco termos os juízes nos gabinetes os advogados nos escritórios estes tínhamos em casa e os presos nas cadeias e falemos todos por via virtual e o respeito que um juiz deve inspirar a um depoente não é o mesmo numa sala de audiências ou de uma imagem de um computador nenhum juiz creia que isso é sim é muito importante o simbolismo do ato de julgar é muito mais importante do que às vezes alguns juízes mesmo supõem eu respeito muito o simbolismo do ato de julgar e isso só pode ser feito num tribunal e portanto em situações limite aceito como é evidente que os processos não podem parar e temos que encontrar aqui alguns mecanismos mas não aceito que haja restrições de tal ordem em que nós caminhemos para um mundo tão admirável tão admirável que qualquer dia não vai ser preciso advogados porque há máquinas que fazem peças e qualquer dia também não vai ser preciso juízes porque já existem segundo consta já existem maquinetas que conseguem fazer umas ponderações tais definindo os resultados em função dos elementos que nós lá colocamos mais ou menos mutatis mutandis como aquela máquina maravilhosa chamada BIMB mete-se lá uns ingredientes e sai uma coisa se os ingredientes forem lá bem colocados é suposto o resultado ser adequado e eu não quero eu não quero para o meu país e acho que ninguém quer eu não quero para o meu país uma justiça artificial eu quero uma justiça de juízes de carne e osso que olhos nos olhos intervêm conduzem audiências a ter as suas competências e que decidem e aliás deixa-me dizer-lhes uma coisa às vezes quando estou em audiência penso muitas vezes era interessante era interessante que quando o juiz entra na sala nós soubéssemos não é o advogado que o advogado às vezes sabe nós soubéssemos o nome do juiz nós soubéssemos o nome dos advogados é que todos nós andámos isto todos os dias entrámos numa sala sentámos e fazemos um julgamento e o juiz nem sabe o meu nome e nem sabe quem é que eu represento só percebe no momento em que começa a inquirição quem é que representa o réu e nós entrámos numa tal mecanização que é o tal mundo admirável ou seja era bom que nós soubéssemos quem somos nós não somos números nós temos um rosto e temos um nome e eu quero saber que o doutor Luís Filipe Sousa quando assina uma corda é ele e quando sai em audiência é ele e quando o doutor Celso Leal sustenta uma acusação é ele e este ponto da humanização da justiça que é exatamente o inverso do caminho para o qual nós estamos a avançar que eu quero para Portugal e nós nós operadores judiciários posso dar uma expressão mais ou menos horrível mas que está em voga se não formos nós advogados juiz e procuradores a segurar este pilar absolutamente determinante do Estado de Direito se não formos nós não tínhamos expectativa de que haja outros a fazê-lo porque o poder político por variadíssimas razões vai cavalgando esta onda e vai consagrando soluções que entende que vão tendo a visão quanto mais que não seja pela inércia e nós quando vamos por ela é um caminho sem retorno vejam que esta situação aliás o Conselho Geral de Portos já se pronunciou mais do que uma vez sobre o que está a acontecer com o ingresso nos tribunais vejam que os tribunais são todos de Portugal faz sentido haver em cada tribunal um plano de contingência diferente em cada comarca um plano de contingência diferente então não era suposto o Ministério da Justiça fazer um plano de contingência único para os tribunais todos que depois variava apenas de edifício para edifício consoante a dimensão das salas aqui nesta sala só podem estar 10 pessoas naquela pode estar 15 agora as regras é que depois os juízos procuradores e isto preocupa-me porque eu enquanto advogado julgo que preciso preciso de ter juízes e procuradores com o rosto preocupa-me às vezes que do outro lado é bom que estejamos aqui nesta organização tripartida exatamente para isto ser expresso preocupa-me que às vezes os procuradores e os juízes estando nos seus gabinetes no tribunal ignorem o que está a acontecer à porta ignorem que os advogados são tratados como gente desprezível que não deve entrar no tribunal não há nenhum juiz que saia do seu gabinete até porque não é da sua competência que venha à porta dizer os seus advogados podem entrar mas há quem autorize este tratamento de absoluto desrespeito a que são sujeitos os advogados os advogados precisavam eu faço um apelo aqui a todos os juízes e procuradores deste país que estão a ouvir-nos no sentido de que se não houver advogados se não houver advogados tribunais o que nós temos o que nós temos é uma justiça apenas formal se não houver advogados nós não temos justiça e não entendam que os advogados são um elemento que só atrapalha não sem advogados não há justiça e os advogados têm as mesmas razões para estarem no tribunal vejam que aconteceu e foi na área do Conselho Regional de Coimbra e por isso o Conselho Regional do Porto não se pronunciou porque se fosse aqui eu ter-me-ia pronunciado aconteceu uma coisa absolutamente lamentável num julgamento que foi aliás judiciado julgo que ali na zona da batalha o Leiria em que num processo de crime com vários arruídos depois de várias tentativas de arranjar lugar foram para um teatro ou para um cinema o tribunal os juízes estavam no palco e os advogados foram colocados nos bancos de assistência sem condições nenhumas em 13 advogados 10 abandonaram a sala por falta de condições o que é que fez o coletivo pediu ao Conselho Regional de Coimbra que nomeasse 10 extensores oficiosos isso é lamentável ao fazer isso o coletivo não conheço nenhum dos membros desse coletivo ao fazer isso o coletivo deu um sinal de desrespeito pela advocacia deu o sinal de que qualquer pessoa pode fazer a vez de um advogado e o que deveria o que eu esperava por acaso não aconteceu o senhor bastonário pronunciou sobre isso mas talvez o devesse ter feito de uma forma mais veemente nenhum advogado deveria aceitar intervir nesse processo enquanto não houvesse condições as condições que um juiz tem de ter para estar numa sala de audiências com dignidade como se impõe exige que igualmente os procuradores os advogados tenham se não os advogados parece que são apenas elementos de um de uma decoração que lá tem de aparecer para enfim significar que houve advogado mas não é isso que se espera de um advogado o advogado tem que ter condições e portanto preocupa muito que nós caminhemos iludidos para simplificar as coisas e que de repente quando olhamos à nossa volta estamos sozinhos sem juízes sem advogados sem procuradores numa justiça telemática perfeita eletrónica mas virtual que não serve a ninguém porque os cidadãos os cidadãos são de carne e osso os litígios os problemas dos cidadãos repercutem-se no seu dia-a-dia na sua vida cotidiana e não são números e portanto se nós entrarmos em discussões meramente burocráticas sobre a bondade dos diplomas legais e não percebemos o que está subjacente a isto estamos a contribuir para o fim de um dos últimos alicerces de um Estado Direito nós infelizmente os tempos que vivemos são tempos muito difíceis não só em Portugal mas em vários pontos do mundo o que estamos a ver que está acontecendo nos Estados Unidos é uma coisa alucinante como todos vemos mas tem explicações e não está tão longe como isso de nós e portanto se nós não formos ciosos na defesa destes alicerces fundamentais e veja que no Estado Direito se nós já não podemos confiar nos tribunais deste país e tribunais quer dizer tribunais quer dizer juízes procuradores e advogados tirando qualquer uma destas três peças da equação não temos um tribunal se nós tirarmos alguma destas peças não temos um tribunal daqui a pouco não precisamos de tribunal e o que vamos ter é o princípio daquilo que o artigo 1º do Código de Processo Civil proíbe ainda ganha lícito o recurso à força para fazer valer o seu próprio direito isto preocupa muito e portanto o caro Mário Diogo seguramente ultrapassei o meu tempo mas enquanto me fosse deixando de falar fui falando mas termino dizendo foi com este intuito que dei este título à minha intervenção porque preocupa-me muito que nós entremos num delírio de discutir apenas soluções legais sem percebermos que elas só fazem sentido se tiveram utilidade para nós cidadãos e um juiz e um advogado e um procurador antes de mais a um cidadão e só sente que é cidadão às vezes só sente e deixa-me dizer os juízes e os procuradores mais do que os advogados os juízes e os procuradores só sentem que são cidadãos para este efeito quando um dia se vê envolvidos num litígio que acaba num tribunal nesse momento nesse momento percebem a importância fundamental de ter um advogado e há muitos que já tiveram essa experiência e percebem isso não desejo a nenhum que tenha necessidade de um advogado para o patrocinar bem entendido mas às vezes só nesse momento é que se percebe a importância de um advogado e portanto ser advogado não é ser o empecilho na certeza de ter advogado não é ser jamais alguém que baixa a cabeça é da natureza do advogado enfrentar as adversidades e dizer olhos nos olhos ou agora para uma câmara enfim aquilo que se sente convictamente e com respeito por todas as opiniões diferentes mas é preciso um grito de alerta para não entrarmos em desvarios e o nosso poder político neste momento como nós estamos a verificar não merece grande confiança no que toca à justiça nós estamos numa degradação sucessiva e se o poder político perceber que nós estamos divididos e que andamos aqui mais ou menos a discutir coisas etéreas vai avançando e estas alterações só no que toca à pandemia nestes quatro diplomas em três meses são a demonstração absoluta da total irresponsabilidade do poder político da total incompetência dos deputados deste país e do total desrespeito pelos cidadãos e quem desrespeita os cidadãos está naturalmente a respeitar os advogados os juízes e os procuradores deste país e portanto espero que nós sejamos capazes de termos plataformas de entendimento para não nos dividirmos se acham interessante deixar os advogados fora dos tribunais estão a dar um passo absolutamente errado os advogados fora dos tribunais significa que o tribunal é apenas um edifício de quatro paredes e eu não quero que os juízes dos procuradores estejam fechados num edifício de quatro paredes que é apenas um simulacro de um tribunal sejam advogados não há tribunal peço desculpa por este tom mas foi o que me saiu nesta tarde chuvosa aqui a partir do Porto muito obrigado a todos obrigado Paulo obrigado também por esse grito de alerta a par de outras considerações extraordinariamente importantes e seja-me permitido a mim também fazer aqui meter um bocadinho a colherada alargando um pouco uma dimensão que o Paulo Pimenta tocou no seu grito de alerta a verdade é que hoje a pretexto da pandemia se incrementam dificuldades de acesso aos tribunais e não apenas como referiu ao Paulo por a entrada do tribunal por um qualquer oficial porteiro onde os há e há-os cada vez menos ou por um qualquer profissional de uma empresa de segurança às mais das vezes dotado de muito pouco bom senso para não dizer pior a verdade é que hoje a cultura com a qual os profissionais do Força vão parando e permitam-me que o parênteses não se trata aqui de defesa corporativa do que quer que seja apenas se trata também deste grito de alerta para quem dizia eu que a verdade é que o acesso ao tribunal nas suas múltiplas dimensões está cada vez mais limitado se porventura desejamos consultar um processo e se porventura não é possível fazê-lo numa consulta eletrónica bem sabemos que os sítios têm ferramenta que permita a consulta eletrónica de um processo mas se porventura não é possível até porque o processo porventura será antigo ou porque a forma como ele foi gerido os atos processuais que foram levados ao processo não documenta a totalidade da realidade do processo nos aspectos importantes que o profissional do foro entende considerados por exemplo para a preparação de uma contestação ou de uma qualquer intervenção judicial a consulta desse processo transformou-se hoje em algo absolutamente é praticamente impossível fazê-lo a pretexto da pandemia o contacto físico é dificultado a pretexto da pandemia apenas as mais das vezes através de um agendamento é possível chegar ao interior do tribunal e se pensarmos tentar resolver o problema através de atendimento telefónico e a questão de não querer cometer o pecado da generalização porque isso seria profundamente injusto mas a verdade é que é extraordinariamente possível a contatar telefonicamente uma secção num tribunal para resolver um qualquer problema com o vizinho que se resolveria e que agora por força da pandemia se impunha que o fosse através do suporte telefónico mas isto não é privativo dos tribunais vale a verdade as conservatórias é exatamente a mesma coisa os serviços de finanças é exatamente a mesma coisa os serviços públicos em geral estão a dificultar cada vez mais o acesso àqueles que representando os cidadãos procuram efetivamente resolver os problemas isto é gravíssimo é o acesso à justiça que está em causa a pandemia a pandemia não pode não pode permitir ou não pode justificar que afinal se giram os serviços públicos não no interesse do cidadão mas no interesse de quem lá trabalha porque certamente consegue organizar o trabalho de uma forma um pouco mais folgada dificultando o acesso evitando agendando-as é verdade que sim mas não perder de vista que com isso se perde o acesso à justiça se dificulta o acesso à justiça e este grito de alerta também em complemento do grito que o Paulo aqui deixou parece fazer todo sentido no momento em que comungamos a coorganização de uma jornada intitulada direito de pandemia e futuro bom fecho aqui esta colherada e peço desculpa por ter aproveitado a oportunidade para vos dar um testemunho daquilo que efetivamente vem acontecendo e passaríamos de imediato a palavra ao Dr. Celso Leal para tratar o tema linguagem não verbal no direito probatório o Dr. Celso Leal é procurador da República é mestre em ciências jurídicas pela Universidade Portuguesa de resto frequentou um mestrado ainda antes de entrar no Centro de Estudos Judiciários frequentou um outro mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra tendo terminado a primeira fase do mestrado e é doutorando na Faculdade de Direito da Universidade do Porto passou por vários tribunais de comarca e agora refiro à noção de comarca pré-mapa judiciário atual passou pelas comarcas de Penafiel de Paredes de Mira Barcelos Amarante Guimarães Nazaré ultimamente pela já com as novas comarcas as comarcas do novo mapa judiciário pela comarca de Leiria é mestrado formador do Centro de Estudos Judiciários desde 2011 e tem vastíssima obra publicada para além de ter de ser a miúde oradora em inúmeras conferências coloque workshops assegurar aulas abertas tem efetivamente vários estudos e obras publicadas por certo alguns dos nossos ouvintes relacionam o doutor Celso Leal com obra publicada do direito penal na área dos crimes sexuais na área também na área da linguagem não verbal muito no processo penal hoje vamos na linguagem não verbal no direito probatório e por certo também numa abordagem ligada ao direito civil a palavra então ao doutor Celso Leal Muito obrigado antes de mais boa tarde quase início de boa noite muito obrigado doutor Mário Diogo agradeço as suas palavras queria agradecer aos sindicatos magistrados do ministério pelo convite para estar presente nesta conferência na pessoa do doutor Paulo Lona a quem agradeço queria cumprimentar também os restantes membros do painel como o senhor desembargador Luís Felipe Sousa que não conheço pessoalmente mas já o vi falar e já o li e por isso mesmo é sempre um prazer estar presente nestas circunstâncias e o doutor Paulo Pimenta que como já o referiu já o conheço desde as cadeiras da faculdade e a nossa vida foi cruzando variadíssimas vezes noutras circunstâncias muito mais a miúda até porque estagiei quase ao lado do escritório enquanto advogado quase ao lado do escritório do doutor Paulo Pimenta e era presença assídua no seu gabinete e por isso mesmo com alguma amizade o cumprimento por isso um cumprimento especial para ele gostei muito da intervenção começando pelo fim até porque eu vou responder ao desafio do senhor desembargador Luís Felipe Sousa mas começando pelo fim gostei muito da intervenção do doutor Paulo Pimenta como sempre muito acutilante mas com muita fundamentação e com razão naquilo que diz apenas dizendo que a justiça terá sempre de ser feita por pessoas e para pessoas sempre e acho que isto nunca poderá ser esquecido era a única coisa que queria dizer sobre tudo aquilo que disse o que de resto nada mais terei a dizer eu vou alterar um bocadinho a minha apresentação porque tenho que responder ao desafio do desembargador Luís Felipe Sousa de facto tenho que concordar que utilizar a linguagem não verbal tal como nós temos hoje é atirar uma moeda ao ar e eu vou terminar a minha apresentação por aí mas é atirar uma moeda ao ar por nossa culpa é por nossa culpa porque nós não nos preparamos porque nós não estudamos nós não preparamos as técnicas necessárias para saber interpretar a linguagem não verbal este agora é o desafio que lance em resposta ao seu desafio por outro lado a questão da distância que também referiu de facto não é fácil mas da minha forma de ver não impossibilita a possibilidade da utilização da linguagem não verbal o desembargador o desembargador Luís Filipe Sousa utilizou a expressão mímica facial eu presumo que esteja a se referir às micro expressões que normalmente se fala na linguagem não verbal como micro expressões pois essa é muito falível e além disso é de muito difícil perceção para a normal das pessoas como o próprio nome diz são micro e é por uma fração de segundos e é muito difícil detectar essas expressões e por isso mesmo é muito difícil no âmbito judiciário a utilização dessas técnicas contudo a linguagem não verbal não se resume ao rosto a linguagem não verbal é a interpretação de todo o corpo e por isso mesmo quando estava a falar da distância eu lanço o desafio também de que todas as diligências que sejam feitas à distância primeiro deverá ter um plano médio nunca tal como nós estamos agora aqui em que se apanha apenas o rosto ou metade do corpo mas sim em que se apanha o corpo inteiro por outro lado porque todo o corpo fala desde o cabelo para quem o tem até aos pés e por outro lado usando e até usando as palavras do doutor Paulo Pimenta quando referiu à questão do recurso e por causa da mediação e que muitas vezes em sério recurso utiliza-se sempre aquela questão de dizer que não temos a mediação e portanto será um bocado difícil de avaliar a questão da prova e porque não a gravação vídeo sendo que com o plano médio apanhando a pessoa seja a testemunha seja o perito no caso do penal o arguido num plano médio em que apanha o corpo todo em que seja visível a pessoa a falar trai a sua imediação não a imediatividade que é diferente nós não podemos interagir de imediato e como bem disse o doutor Paulo Pimenta é muito diferente mostrar um documento pelo ecrã do que estar a mostrar em loco naquele momento para vermos a reação da pessoa mas vou explicar agora o porquê de dizer isto relativamente à linguagem não verbal começando pela minha apresentação vou tentar partilhar aqui na tela a apresentação não sei se estão a ver sim está perfeito está perfeito estão a ver pronto de início queria explicar que há duas ordens de razão para percebermos que a linguagem não verbal tem plena validade a primeira razão é uma razão de ordem são duas de ordem científica uma delas relacionada com a questão do corpo e da medicina e a outra com a questão dos estudos relacionados com o comportamento humano como está dito ali o corpo humano viaja o som a visão o cheiro a audição o toque o paladar contribuem para nós formarmos a nossa perceção e a explicação para se ativar o sistema límbico é que faz com que o nosso corpo vá reagir e que nós podemos interpretar as palavras de acordo com a reação que a pessoa teve e portanto se eu mostrasse este barbequim se eu ligasse este barbequim de dentista ou uma motosserra ou seja o que for perante as pessoas que nos estão a ouvir o nosso corpo iria reagir porque nós associámos isto à dor basta pensar que por exemplo as pessoas recordo-me por exemplo da imagem no 11 de setembro de 2001 as pessoas quando começaram a ver os edifícios das torres gêmeas a ruir a primeira reação que tiveram a maior parte das pessoas foi fugir e nós vimos as pessoas a fugir pelas ruas portanto isso é um comportamento que o corpo reage mas isto tem uma razão de ser a razão de ser é que nós temos comportamentos reflexivos que constam no nosso ADN isto está estudado imagine-se já desde Darwin Darwin começou por estudar a evolução das espécies e começou por ver que começou pelos animais e a ver que os animais tinham determinados comportamentos sempre iguais perante determinadas situações se por exemplo uma lebre visse um leão ao ver o leão o seu comportamento era fugir portanto e todos todas as leves perante aquele o ver portanto usar a visão perante isso começaram a fugir e o sistema límbico foi recordando foi guardando na memória no homem foi exatamente a mesma coisa no ser humano é exatamente a mesma coisa o nosso comportamento reflexivo é exatamente igual e nós ao longo dos tempos fomos guardando no nosso sistema límbico e na nossa memória esse tipo de comportamentos isto é exatamente o contrário e portanto esses comportamentos primeiro agora olhando para o slide podem demonstrar conforto psicológico ou seja quando estamos perante algo que vemos sentimos ou cheiramos que é agradável causamos conforto psicológico por outro lado quando vemos sentimos ou cheiramos ou tocamos algo desagradável provoca desconforto psicológico e por outro lado o nosso sistema límbico vai ter reações de paralisação de fuga e ou de luta e isto pode levar também a que a gente adota aquilo que se chama comportamentos pacificadores ou de autotoc que eu depois mais à frente irei explicar ora isto do ponto de vista da ciência o que é que significa significa que nós temos as chamadas áreas emocionais e as áreas cognitivas ora as áreas cognitivas são as áreas que nós aprendemos e que vai ativar uma determinada zona do nosso cérebro não é? que é o córtex pré-frontal ou do osso lateral todas aquelas que estão ali mencionadas e que têm a ver com as nossas capacidades aprendidas isto o que é que significa? Significa que nós aprendemos essas capacidades e como aprendemos essas capacidades também aprendemos a ter esse tipo de comportamentos ou movimentos nós aprendemos por exemplo quando chegamos ao pé de outra pessoa se bem que com a pandemia isso agora mudou com os tovelos ou afins mas ou estender a mão para cumprimentar dando o chamado passou bem ou dando dois beijinhos conforme as circunstâncias ou um dependendo portanto isso são comportamentos que nós aprendemos nas áreas emocionais que vão acionar o sistema límbico já são comportamentos que vão acionar a outra zona do cérebro nomeadamente no córtex pré-frontal medial e todas aquelas áreas que estão ali identificadas e que são reações que as pessoas não conseguem controlar pura e simplesmente têm a reação porque o nosso cérebro lhes dá a ordem de reagir porque nós aprendemos assim aprendemos ou seja nós enquanto humanos fomos aprendendo ao longo do tempo e o nosso corpo reage intuitivamente independentemente daquilo que aprendemos com as áreas cognitivas falando um bocadinho do que é a função da comunicação não verbal na decisão jurídica ela por um lado é influenciadora porque o grau de competência das pessoas a falarem e aquilo que o corpo vai dizer vai influenciar a tomada decisão e por outro lado ela é influenciada porque funciona com base numa base genética que é reativa ou seja com aquilo que nós seres humanos aprendemos ao longo de milhares de anos e portanto ela é influenciada com tudo aquilo que nós fomos aprendendo ao longo de milhares de anos enquanto seres humanos e isto é importante em primeiro lugar porquê? Porque tendo em conta os intervenientes em todas as jurisdições em primeiro lugar porque em todas as jurisdições existe prova oral seja ela depoimento de uma testemunha seja ela um depoimento de parte seja um arduído no caso do crime seja de um assistente portanto todos os depoimentos eu vou usar a palavra depoimentos sem ser no sentido técnico-jurídico todos os depoimentos prestados em tribunal portanto oralmente pode ser usada a linguagem não verbal e é importante para quem? É importante para os juízes que têm que tomar as decisões e as suas decisões são também tomadas com base no depoimento no sentido técnico-jurídico como disse das pessoas que houve pelos procuradores que também têm que tomar decisões em sede de inquérito por exemplo para acusar ou arquivar ou em sede de audiência de julgamento que depois pode não concordar por exemplo com a forma com a apreciação de prova de juízo e pode recorrer tal como para os advogados que também pela mesma ordem de razão pode não concordar com a decisão do juiz e também ter que recorrer com base na apreciação da matéria de facto que foi realizada Bom o que eu apresento aqui basicamente tem por base digamos é quadripartido a forma como avaliamos a linguagem não verbal isto é adaptado de um de um de talvez de uma das de uma das melhores pessoas que sabe sobre a linguagem não verbal que é que é o João Navarro que é ex-agente do FBI reformado que foi foi diretor do Behavior Analysis Unit do FBI e que é talvez uma das maiores sumidades nesta matéria a nível internacional e ele divide a linguagem não verbal em quatro quadros que se dividem nas situações de conforto desconforto sincronia e ênfase são estes quatro parâmetros que vão permitir analisar se de facto a pessoa poderá estar a dizer verdade ou a dizer mentira sim senhor desembargador Luís Sousa podemos perceber por este tipo de comportamentos se a pessoa estará a dizer verdade ou a dizer mentira mas antes disto tudo importa como tem ali em nota acrescentar um pormenor que nem sempre é fácil para nós principalmente em sede audiência de julgamento promover mas nós por exemplo na fase de inquérito e por exemplo a polícia judiciária faz isto porque eles têm noções sobre a linguagem não verbal que é promover o conforto psicológico e porquê que é importante promover o conforto psicológico que é para nós depois percebemos qual é o comportamento padrão das pessoas mas eu irei falar mais à frente sobre isso usei aqui dois top models para dar alguns exemplos sobre o que é a linguagem não verbal um deles é quem vocês estão aqui a ver o outro é o coautor do meu livro da linguagem não verbal no processo penal o chamado comportamento padrão então o que é o comportamento padrão todos nós comportamos de diferentes formas se repararam por exemplo na nossa exposição apesar de só estarmos a ver praticamente da cintura para cima ou nem isso o desembargador Luís Filipe Sousa o doutor doutor Paulo Pimenta e eu temos formas de falar e de estar completamente distintos ora é importante para quem está a entrevistar e aqui vou utilizar a palavra entrevistar mais uma vez porque podia ser interrogar ou inquirir mas para não ler no sentido técnico ou jurídico é importante perceber qual é o comportamento padrão daquela pessoa ora perceber o comportamento padrão daquela pessoa significa perceber com que frequência que ele faz determinados movimentos qual é os movimentos mais normais daquela pessoa e isto faz com que a gente consiga perceber quando há um desvio desse tipo de movimentos e que nos pode chamar a atenção e que nos deverá alertar e por isso mesmo é importante para outra ordem de razões também agora convém abreviar mas não interessa mas principalmente por essa ordem de razões é importante perceber para perceber os comportamentos padrão depois um dos fatores que é importante perceber é a existência de conforto ora aqui estamos a ver quatro exemplos de indícios de conforto o primeiro deles mostra ali o meu coautor o Pedro o Ami com a cabeça ligeiramente inclinada para um dos lados ora se uma pessoa em sede de audiência de julgamento uma testemunha está perante o juiz a falar nesta posição com a cabeça ligeiramente inclinada isto significa que a pessoa está num estado de conforto um estado de conforto significa que a pessoa está confortável com aquilo que está a dizer ou com aquilo que está a ouvir atenção que depois mais à frente irei falar ou com aquilo que outras pessoas estão a dizer pronto que também é importante mas vamos focar agora com aquilo que a pessoa está a ouvir está a ouvir e está com a cabeça ligeiramente inclinada ora se está com esta inclinação do pescoço está confortável e se no caso de estar a prestar depoimento desta forma significa que em princípio a pessoa estará a falar a verdade isto porque e se pensarmos a situação de desconforto nós estamos tensos a tensão não permite a pessoa estar com a cabeça inclinada faz com que a pessoa esteja com a cabeça direita o pescoço direito porque está tenso o corpo não consegue nós por muito que queiramos dissimular este 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 comportamento não é possível dissimulá-lo é claro que vão dizer qualquer pessoa vai inclinar a cabeça e está a falar e nós estamos a ver a cabeça inclinada pois mas não é suficiente para perceber se de facto aquela pessoa está numa situação confortável ou não até porque antecipo já nunca se poderá tomar uma decisão sobre se a pessoa está a falar a verdade ou mentira com base em nenhum único indício destes que estou a dizer um único porque quem diz a pessoa como disse o senhor Zé Bergador Luís Filipe Sousa não está não tem contacto visual comigo está a mentir pois mais uma vez vou estar de acordo o senhor desembargador porque o facto da pessoa não estar em contacto visual não tem qualquer tipo de relevância para a linguagem não verbal qualquer portanto isto mais uma vez agora repito é um erro de quem está a julgar e não é um erro de perceção por quem está a julgar ou a decidir se for um procurador ou se for um juiz a julgar porque não é um elemento porque há variadíssimas razões que estão estudadas julgo foi aqui também que o senhor desembargador referiu que há vários estudos a demonstrar exatamente isso que é verdade que não é um elemento capaz de permitir a distinção entre o que é verdade e o que é mentira indício de conforto continuando vemos ali num primeiro exemplo a pessoa que está com os braços mais junto ao corpo e depois temos na segunda imagem os braços mais afastados do corpo e na terceira imagem aquela imagem que eu costumo chamar a imagem de toureiro com as mãos na cintura que portanto ocupam maior espaço relativamente aos demais ora o índice de conforto significa que quanto mais espaço nós ocupamos basicamente os estudos demonstram que quanto mais espaço nós ocupamos maior é o conforto que nós temos isto significa que se temos os braços junto ao corpo e temos as pernas coladas uma à outra estamos ali todos contraídos estamos numa situação desconfortável se estamos com uma posição em que os braços estão mais afastados do corpo significa que estamos numa posição mais confortável aquela terceira posição eu costumo dizer que é tão bem que é a posição de dominância isto é importante por exemplo vamos supor na parte do crime que há vários co-arguidos que estão a entrar pela sala e que há um deles que depois de se alinharem naquela nos seus lugares há um deles que até coloca as mãos na cintura ocupar aquele espaço eles estão acusados vamos supor como já nem vou pronto pode ser em associação criminosa se poderia haver dúvidas sobre quem seria o líder daquela associação criminosa aquela postura ajuda-nos a perceber que de facto aquele pode ser o líder da associação criminosa porque isto é também uma postura de dominância mais uma vez digo não pode uma decisão ser tomada apenas com base num único elemento da linguagem não verbal agora vou antecipar um outro fator que também tem que ser em conta nenhuma decisão nenhuma decisão pode ser tomada seja por um juiz seja por um procurador em qualquer circunstância apenas com base na linguagem não verbal aliás como é dito na apreciação da prova a apreciação da prova é no conjunto da prova ora ou apreciar a linguagem não verbal para dizer que se aquela pessoa está a dizer verdade ou mentira nós vamos conjugar com os demais elementos de prova como é óbvio porque se temos outros elementos de prova que vêm dizer que de facto aquilo se é de dia ou de noite vamos supor que está-se a discutir se é dia ou noite e temos um fator objetivo a dizer que de facto era de noite e temos um elemento alguém a dizer que é de dia e a linguagem não verbal vem corroborar dizer que é mentira aquilo que ele está a dizer portanto ao utilizar na fundamentação que a linguagem não verbal daquela testemunha dava indício de que ele estaria a mentir também vai corroborar isto com outros elementos objetivos ou outros elementos de prova que foram recolhidos isto antecipando também antecipando também uma outra conclusão aliás isto não é inovador se pensarmos por exemplo aquilo que está na lei na lei de bases da ADN não é diferente daquilo que eu estou a dizer o que é dito na lei de bases da ADN é que nenhuma decisão em tribunal poderá ser tomada pura e simplesmente com base no perfil da ADN ou com o perfil da ADN que foi identificado portanto se não pode ser apenas só com aquilo tem que ser com os demais elementos de prova este será um outro exemplo um outro elemento é chamado a sincronia a sincronia significa o que? significa basicamente que há uma sintonia entre os intelectores ora perdão significa entre o entrevistado e o entrevistador existe ali uma certa sintonia ora se há comportamentos que são tipo um espelhamento o jogo de espelhos como está na primeira imagem ficam o entrevistador e o entrevistado com a mesma posição de braços cruzados perdão ou estando frente a frente ou dotando a mesma posição isto significa que em princípio a pessoa que está a expor os argumentos e que por exemplo o juiz está a dizer mas olha que senhor nestas circunstâncias foi dito aqui isto assim e a testemunha faz exatamente o mesmo movimento isto significa por exemplo que há uma sintonia entre aquilo que está a ser ouvido e aquilo que está a ser dito e o contrário também é verdade mas neste caso havendo sintonia significa que em princípio a pessoa que está a dizer no caso da testemunha no caso do orgulho seja do que for a dizer e adotando este tipo de comportamentos que em princípio estará a dizer a verdade outra situação é a ênfase ênfase é são questões digamos em que existe um certo desafio da gravidade ora as situações de ênfase tal como está aqui descrito está por exemplo em que na primeira e na segunda imagem na primeira em que a pessoa está com um ligeiro ombro subido subido ou na segunda imagem está com os dois ombros subidos quase a cobrir o pescoço ora isto significa que em princípio a pessoa que está com esta posição a prestar o depoimento em princípio aquilo que estará a dizer é a verdade onde é que se verifica por exemplo estes comportamentos naquela terceira imagem que ali está é de um indivíduo norte-americano utilizador do Twitter que nos permitiu utilizar esta imagem em que ele próprio diz que na primeira imagem enquanto miúdo ele está nesta posição a colher os ombros a tapar o pescoço e na segunda imagem não está na primeira imagem é naquele momento ou naquele período em que ele tinha sido abusado sexualmente e portanto estava o seu corpo manifestava aquela linguagem no segundo momento anos mais tarde depois de terapia depois de tudo o resto já não estava com aquele comportamento ora o nosso corpo vai reagir de forma intuitiva assim mesmo que a pessoa não queira e mais uma vez já Darwin explicava isto e como é que ele explicava isto? ele explicava isto da simples forma nós seres humanos nos primórdios também éramos atacados por predadores e como sabem há vários predadores que têm por hábito atacar a zona do pescoço e mete a sua mandíbula na zona do pescoço que é a forma de controlar a sua presa ora nós seres humanos desde tempos imemoriais como se utiliza na linguagem jurídica guardamos esta informação e temos por tendência proteger o pescoço de uma agressão é esta a explicação é o nosso sistema límbico a reagir a este tipo de comportamento volta a dizer tudo isto não só do ponto de vista médico está explicado com estudos científicos bem como do ponto de vista do estudo da linguagem não verbal está estudado outros sinais de ênfase é por exemplo a elevação a estados desafiadores da gravidade a elevação do queixo ora as pessoas que falam com muito mais certeza daquilo que estão a dizer têm normalmente a tendência de levantar o queixo isto significa mais uma vez digo nestas circunstâncias que em princípio estará a falar a verdade em contraponto se a pessoa tem tendência de baixar o queixo já em princípio poderá não estar a falar a verdade a mesma circunstância tem a ver com os polgares a circunstância de mostrar ou esconder os polgares tem muita importância na imagem que nós vemos em que a pessoa está a esconder os polgares em princípio significa que poderá estar a mentir em contrapolo quando por exemplo basta pensar toda a gente identifica um sinal não verbal de concordância se eu fizer assim estou a dizer que estou a concordar não é? ou então como diriam os romanos para não matar não é? toda a gente compreende este sinal mas este tipo de comportamento quando estamos a utilizar a linguagem quando estamos a verbalizar qualquer coisa escondendo os polgares significa que em princípio poderá estar a mentir um outro polo em quarto lugar é os índices de desconforto os índices de desconforto podem situar-se mais uma vez em vários pontos do corpo começando aqui pela zona do rosto em que aqui já não é tanto as micro expressões como estava a referir mas já são algumas expressões que têm muita visibilidade e que normalmente são fáceis de perceber o franzir do sobre-olho o semi-serrar os olhos o colocar a mão à frente dos olhos ou um ou à frente de um olho ou pura e simplesmente fechar os olhos em princípio são sinais de desconforto se a pessoa está a prestar um depoimento e está pura e simplesmente a semi-serrar os olhos ou começa a tapar um olho ao prestar o depoimento em princípio quererá dizer que estará a mentir ora volto a repetir não basta um único sinal da linguagem não verbal para chegar à conclusão de que estará a mentir até porque vamos supor nesta questão do olho ele pode pura e simplesmente ter um cisco que entrou para o olho naquele momento e ele está a coçar o olho portanto não podemos por aí retirar uma única conclusão só por isso mas é um sinal a terem atenção por outro lado outros sinais de desconforto é por exemplo aquele chamado riso de escárnio ou o tapar os lábios por exemplo entre frases há muitas pessoas que têm esse vício de fazer essa esse gesto ou então por exemplo como o futuro ex-presidente espero eu acho que sim segundo já os resultados o futuro ex-presidente dos Estados Unidos tem muito hábito de fazer e de certeza é das pessoas mais expressivas nesse sentido iam de reparar que quando ele está a mentir ele utiliza muito essa expressão que é o de fazer tipo aquela expressão parece quase um beijo desta posição o Donald Trump tem muito hábito de fazer isto certeza que já repararam e iam de reparar-se tentem ver vídeos que é muito fácil de ver quando por exemplo ele está a falar de eu curei-me com não sei qual terapia ou nós estamos a combater a pandemia da melhor forma possível e ele próprio não acredita naquilo que está a dizer porque ele sabe que é mentira e o corpo dele manifesta de forma muito clara e evidente o quanto é mentira apesar dele tentar esconder vou só abrir um parênteses muito rápido não quero roubar muito tempo e isto para explicar que por exemplo o Donald Trump é um bom exemplo porque os políticos melhor que ninguém estudam a linguagem não verbal e eles estudam de forma a que possam pensar mensagens que convencem as pessoas e por isso mesmo eles adotam e treinam ao limite formas de se comportar perante a imagem ou perante as câmaras ou em público para que tenham uma imagem credível só que o corpo não engana e ele tenta e hão de reparar eu vi um vídeo ainda muito recente em que ele está por exemplo com esta posição a chamada de campanário é uma posição que se estuda e que normalmente diz que quem tem esta posição e está a falar nesta posição está a falar com verdade e com segurança naquilo que diz por exemplo há muitos advogados que adotam esta posição e que têm muita certeza naquilo que estão a dizer mas isto é muito treinado pelos políticos muito por isso temos que ter atenção também na questão do interlocutor porque se nós sabemos que determinada pessoa tem este tipo de treino se calhar temos que tomar atenção a outro tipo de sinais ora o Donald Trump num vídeo está nesta posição e ao mesmo tempo faz isto ora a mim a posição de campanário não tenho dúvidas foi treinada foi estudada ele fez aquilo porque lhe disseram ensinaram que ele tem que fazer aquilo mas o seu corpo na verdade está a dizer que aquilo é mentira pelos lábios e não só e outro tipo de sinais que agora não não vou estar a analisar de forma mais profunda mas que demonstram exatamente isso os índices de desconforto adiantando também se manifestam nos pés portanto nós mais uma vez indo a Darwin e quem estudou depois disso temos por exemplo a questão de quando estamos em perigo ou quando estamos desconfortáveis perante determinada situação queremos é colocarmos em fuga ora uma pessoa uma pessoa que está desconfortável quer fugir ora uma das formas que o corpo manifesta para estar a fugir é mostrar o corpo manifesta que quer sair dali reparem nestas duas primeiras imagens em cima esta e esta em que o pé ou os pés estão virados em sentido contrário ou diferente do interlocutor isto significa que a pessoa em princípio quer fugir dali está desconfortável com aquela circunstância outro sinal é a sequência destas três imagens e vou acelerar um bocadinho a voz peço a forma como estou a falar peço desculpa espero que seja perceptível estas três imagens que estão aqui que basicamente é a sequência de a pessoa que está a bater com o pé no ar em princípio se a pessoa está a falar algo que lhe é desconfortável pode começar a adotar este tipo de comportamento em bater com o pé no ar isto significa que em princípio poderá estar a mentir tal como esconder os pés os seus pés atrás dos pés da cadeira ou cruzar os pés por baixo da cadeira ou então por exemplo no caso de arruídos em que há dois arruídos por exemplo está um dos arruídos a prestar depoimento e o outro está sentado ao lado e cruza no momento em que houve algo que lhe é desconfortável cruza a perna em sentido contrário àquele em que está a pessoa a prestar depoimento isto é um sinal de desconforto por exemplo relativamente àquilo que está a ouvir por outro lado há os chamados comportamentos pacificadores ou de autotoc ora assim se explica porque é que nós adotamos comportamentos pacificadores ou de autotoc nós quando sentimos desconfortáveis nós temos necessidade de nos acalmar ora uma das formas que o nosso corpo reage para nos acalmar é soltando endorfinas ora a ciência demonstra que nós com o autotoc a tocarmos a nós próprios ou em objetos ou ou em alguém nós soltamos endorfinas e por isso mesmo este tipo de comportamento serve para nós nos acalmarmos esta é a razão da ciência de ciência digamos médica por outro lado na ciência que estuda a linguagem não verbal demonstrou que alguns comportamentos pacificadores não todos de autotoc mas alguns comportamentos são comportamentos que é o nosso sistema límbico que está a funcionar portanto não é aprendizado e por isso mesmo em princípio a pessoa estará a mentir estou a falar da situação em que tocam na maçada de adão tocam na barba ou no queixo ou então quando usam gravata começam a tocar na gravata enquanto estão a dizer qualquer coisa uma outra situação e como vemos não foi por acaso que utilizamos aqui alguém do sexo feminino é que os comportamentos pacificadores de autotoc podem ser diferentes e normalmente diferem de género para género e portanto nas mulheres os comportamentos autopacificadores ainda se pode usar o termo mulheres eu hoje em dia tenho dúvidas mas pronto nas pessoas de sexo feminino os comportamentos pacificadores são diferentes normalmente tocam no cabelo eu não posso exemplificar porque não o tenho não é? tocam no cabelo tocam em objetos como por exemplo como temos aqui a tocar no colar ou então tocam aqui na zona perto do peito começam a tocar nesta zona portanto isso é um comportamento pacificador outro tipo de comportamento pacificador por exemplo é a questão que está aqui atenção do cruzar os braços atenção que não estou a falar na questão do bloqueio que é outra questão também não temos tempo para explicar aqui a questão de cruzar os braços e também vou explicar agora este pormenor importante o cruzar os braços por si só não quer dizer absolutamente nada até porque pensamos por exemplo nós que estamos habituados no crime a ver agentes de autoridade eles têm muito hábito por uma postura por vários anos que têm de estar de braços cruzados por si só não quer dizer absolutamente nada o auto-toque nestas circunstâncias tem que ser muito atento porque o auto-toque de braços cruzados interessa é quando a pessoa estará a apertar o entrebraço esta circunstância de apertar aí sim é que ela está no auto-toque por isso é muito difícil perceber daí a dificuldade mas é esse é esse que devemos observar tal como o esfregar a mão na outra não é são é um comportamento de auto-toque e por isso pacificador e um comportamento que em princípio a pessoa estará a mentir chegando à parte final e vou abreviar doutor Mário Diogo espero não estar a ser muito maçador em que momentos é que é importante apreciar tudo isto que nós acabamos de falar sobre a linguagem não-verbal e aqueles momentos primeiro quando é feita a pergunta desde logo quando estamos a fazer a pergunta devemos estar atentos ao corpo da pessoa que vai responder porque aquela pergunta vai desde logo pode mexer com a pessoa ora as restrições do movimento corporal nunca esquecer isto é importante tentar perceber sempre possível qual o comportamento padrão depois de perceber quando feita a pergunta qualquer restrição do movimento corporal é uma resposta do sistema límbico de paralisação há também pode haver também desconforto psicológico ou ouvir aquela pergunta a ser feita ou então mal houve a pergunta e a pessoa começa como se estima a dizer a ficar à rasca é sinal que está de desconforto por outro lado quando a pergunta é processada é um outro momento que devemos estar a ter em atenção todos nós temos momentos ou tempos diferentes de processar a resposta uns mais celos que outros mas de qualquer forma enquanto a resposta está a ser processada nós devemos estar atentos ao corpo da pessoa e normalmente a pessoa reage com a repetição da pergunta hesita com a pergunta bloqueia com a pergunta começa a entrelaçar as pernas nas pernas na cadeira como vimos ou a paralisar na cadeira a paralisar o olhar numa direção ou fica com o olhar errático além dos sinais que também já referimos por outro lado e se calhar mais importante ainda ou mais importante deles todos é enquanto responde porque aí aqui enquanto responde nós também podemos verificar a concordância da linguagem não verbal com a verbal e aí além de tudo a voz a forma como o diz a diminuição do espaço ocupado o auto-toque as palmas das mãos para cima ou para baixo o encolher dos ombros com tudo isto pode ajudar a perceber se de facto a pessoa estará a dizer a verdade ou mentira depois de responder também é importante porque normalmente quando a pessoa responde às vezes acabou de responder e suspira fundo ou então começa a mover-se na cadeira ou então começa perdão com o auto-toque ou a limpar o suor tudo isto é importante aí está por exemplo limpar o suor é importante mas vamos supor que se tiver 40 graus dentro da sala limpar o suor não quer dizer absolutamente nada não é? qualquer pessoa poderia limpar o suor mas portanto é importante avaliar isto mas mais importante de tudo isto nestes momentos há algo que é fundamental que é o treino todos nós temos que treinar muito a forma de ter estas ferramentas na nossa mão e é por isso que é importante perceber tudo isto ao promenor porque sem treino isto passa completamente ao lado e é por isso mesmo que por exemplo a Ordem dos Advogados Regional de Lisboa eu e o Pedro Ami vamos começar um curso a partir do dia 16 sobre linguagem não verbal no processo penal e nesse curso iremos aprofundar todas estas técnicas para que neste caso advogados percebam todas as técnicas todas as formas de perceber que eu aqui apenas expus de forma muito sucinta o que é que o corpo pode dizer e como é que nos pode ajudar a perceber se a pessoa está a dizer a verdade também um auxílio já agora aproveito a publicidade poderá ser este livro linguagem não verbal no processo penal que também está explicado além de explicar algumas destas técnicas que é da Rei dos Livros está explicado algumas destas técnicas e além disso tem lá as razões de ciência que é do ponto de vista médico que é do ponto de vista da linguagem não verbal e que tem prefácio do João Navarro e que explica tudo isto e porque é que nós podemos dar credibilidade a isto vou terminar para gálvio do do senhor desembargador Luís Filipe de Souza dizendo exatamente o que ele disse porque foi também um juiz que disse exatamente o mesmo foi o juiz Scott Brownell do 12º Circuito Judicial do Estado da Fora que disse infelizmente nós juízes somos tão precisos a ler a emoção dos outros como somos a prever o resultado do lançamento de uma moeda ao ar nós precisamos de melhorar a nossa precisão apesar de muitas decisões que tomamos serem baseadas em provas materiais na maior parte das vezes confiamos no testemunho e no argumento oral apresentado por caras que nós vemos e isto é bem verdade se nós não treinamos se nós não aprendermos a interpretar corretamente a linguagem não verbal será sempre uma moeda ao lado porque o estudo demonstra e é isto que este juiz quer dizer é que é o estudo que o desembargador Luís Filipe de Souza referiu é verdade que a nossa precisão ronda o 50% portanto tanto pode ser verdade como mentira e não podemos usar um pormenor para terminar na fundamentação deve-se sempre utilizar por isso é que é importante explicar a técnica que foi vista ou as técnicas que foram vistas explicar como pormenor as técnicas que foram vistas e que foram utilizadas mesmo do ponto de vista científico quer nas sentenças e se todos aprendermos o juiz desembargador o senhor desembargador por exemplo Luís Filipe de Souza quando tivermos a possibilidade espero que seja de breve de termos gravações áudio e vídeo do testemunho para não haver as desculpas que o senhor desembargador nunca utilizou de certeza de dizer que não teve a mediação de poder ver com os seus olhos que de facto aquele juiz soube ou não soube apreciar a linguagem não verbal e dizer este juiz aplicou mal a técnica ou este juiz soube muito bem aplicar a técnica e de facto o que aquela testemunha disse é mentira e aliás o resto da prova vem dizer exatamente isto não vos roubo mais tempo agradeço a paciência por me ouvirem nestes pequenos devaneios e agradeço a amabilidade espero que tenha gostado muito obrigado sr. Celso Leal muito obrigado pela sua exposição que foi interessantíssima e certamente na mente daqueles que o puderam ouvir várias questões será então o tempo de abordarmos algumas dessas questões não todas sendo certo que nos vimos obrigados a filtrar algumas das questões que foram colocadas na medida em que porventura estavam afastavam-se um pouco do tema dos temas que foram tratados pelas intervenções dos nossos oradores algumas incidiam também na área do processo penal enfim a esse propósito poderei dizer que em uma das conferências versos exatamente do direito penal e do processo penal a última das três conferências deste ciclo que decorrerá no dia 20 de novembro e portanto porventura serão questões que poderão ser de novo retomadas nessa sede temos aqui uma questão colocada pela doutora Catarina Costa e dirigida a todos os nossos conferencistas e a questão prende-se com processos de maior acompanhado pergunta-se que sugestões poderão fazer os nossos oradores na medida em que a audição do maior é obrigatória e pessoal podendo ser efetuada por meios à distância acontece porém que a maior parte das instituições onde estão maiores acompanhados não possuem meios técnicos e portanto muitos destes processos acabam por se eternizar acabam por parar sem que se veja a solução e a pergunta da doutora Catarina Costa é exatamente como resolver esta questão abordaríamos já de imediato esta questão talvez começando pelo pelo seu desembargador Luís Filipe Sousa e seguimos talvez a ordem se estiverem de acordo comigo parece que sim então eu estava sem som eu tenho deficiências na internet não apanhei integralmente a questão suponho que é como é que se ultrapassa essas situações em que faça obrigatoriedade da audição do requerido no maior acompanhado há deficiências portanto não tem equipamento próprio para ouvir em muitas das instituições exatamente pois de facto o problema que há é que nós temos um legislador que pressupõe que há equipamentos técnicos em todo o lado e que isso pode ser feito sem mais eu de facto não tenho nenhuma solução para isso acho que o que a lei está feita de um modo tão abrangente com a utilização da expressão meios de comunicação à distância adequados que nada impede que esta inquirição se faça por um face time ou por um whatsapp acho eu não é? portanto o legislador não foi taxativo não fez um elenco fechado dos meios tecnológicos de que nos podemos socorrer portanto hoje em dia faça facilidade de um whatsapp ou de um ou de outras redes similares agora a questão é se o requerido e vamos pensar naquela situação típica que é uma pessoa de uma certa idade e que já aparece de alguma demência colocar-lhe um telemóvel lá à frente não sei se vai ser um estímulo suficiente se quer para ele perceber o que é que se está a passar portanto de facto colocam-se este tipo de problemas não tem melhor solução não sei o que diga agora o que não pode de todo e falo de ciência certa é que não se pode prescindir desse interrogatório de facto a jurisprudência na sequência da lei que é taxativa vai cada vez mais nesse sentido Muito obrigado passaríamos então a palavra ao Dr. Paulo Pimenta Relativamente a esta questão antes de mais concordo concordo plenamente com o que disse o Dr. Luís Felipe Sousa nada a acrescentar quanto a isso mas a verdade queria só mais uma vez dar nota do seguinte nós vivemos por muito que às vezes nos esqueçamos nós vivemos nós profissionais do foro vivemos mais ou menos numa bolha e à nossa volta os cidadãos não vivem no mundo que nós vivemos muitos dos processos do maior acompanhado são processos que envolvem como os antigos processos de interação são processos que envolvem pessoas que vivem em absoluta miséria se nós sairmos dos meios urbanos e andarmos por aí fora eu há uns anos tive um processo um inventário que corria no tribunal de Barcelos o processo era de 2000 eu entrei em 2010 em 2016 e ele ainda não acabou e havia uma interessada que tinha 60 anos e foi declarada interdita aos 60 anos de vida entretanto foi citada para várias ações e por aí fora porquê? porque vivia com a família recebeu as cartas que era para ela e portanto nós temos de ter a noção às vezes de facto o ojador não regula uma série de coisas mas nós temos que quando às vezes apreciamos determinadas circunstâncias devemos ter a noção de que a realidade é muito mais rica por um lado e muito mais triste por outro relativamente àquilo que é o nosso dia-a-dia e portanto imaginar como às vezes os nossos governantes imaginam que as pessoas podem apresentar declarações de IRS através da internet e ao e-fator e essas coisas todas isso é um absoluto delírio eu diria que metade da população portuguesa não tem condições para por muito que há gente que tem cinco telemóveis metade da população portuguesa não tem condições para acompanhar esta realidade e portanto se não for uma pessoa ouvida presencialmente como dizia o autor Luís Felipe Sousa por um telemóvel à frente de uma pessoa com limitações esperar que ela diga alguma coisa ela se enfim é embrutecida a mais embrutecida fica não tínhamos ilusões e portanto é preciso muita cautela para não darmos passos no abismo porque é para isso que nós estamos a avançar portanto esses processos implicam atenção e portanto quem deve controlar isso naturalmente com grande cuidado é o juiz titular do processo e tomar as medidas necessárias e quantas vezes se calhar ao contrário do que vamos vendo se calhar o juiz devia pôr-se a caminho ir ao local onde a pessoa se encontra e se calhar tomar a diligência adequada e ouvi-la porque estamos a fazer ao contrário não é possível este país é um país da União Europeia mas é um país muitíssimo atrasado metade da população portuguesa vive não estou a falar em questões de pobreza vive abaixo do limiar da normalidade de civilidade e de conhecimento e nós às vezes esquecemos disso e portanto reitero o que disse o doutor Luiz Felipe Sousa mas não esquecendo esta realidade obrigado Muito obrigado Paulo vamos ouvir então o doutor Celso Leal sobre esta questão Eu concordo plenamente com tudo o que quer o desembargador Luiz Sousa quer o doutor Paulo Pimenta disseram concordo precisamente com tudo acrescento apenas aquilo que o doutor Paulo Pimenta disse que eu tenho muitas dificuldades em portar muita da recente legislação que sai porque esbarro-me com o artigo 9º número 3 do Código Civil e e isto que diz que temos que presumir que o jogador se soube exprimir ora e o que é certo é que depois o jogador não se sabe exprimir ora e o artigo 9º 3 diz que temos que presumir e isto é um problema de todo tamanho quando ele não se sabe exprimir de qualquer forma apenas acrescento e concordando com tudo aquilo que o senhor desembargador Luiz Sousa disse acrescentava apenas que até já existe acórdons a dizer expressamente aquilo que até julgo que a grande parte deles é da relação de Lisboa na área criminal sobre o uso do Whatsapp e do FaceTime a dizer expressamente que é permitido o uso desse tipo de plataformas portanto sem esquecer as dificuldades que o doutor Paulo Pimenta referiu que de facto existem em todo o lado a esquecer de meios das pessoas que não têm meios para comunicar com os outros os próprios tribunais não têm meios quer humanos quer técnicos e por isso mesmo é difícil mas havendo os meios sendo pelo Whatsapp sei o do FaceTime ou qualquer outro é perfeitamente permitido e já existe jurisprudência que eu permito também Muito obrigado Temos aqui uma outra questão que é dirigida ao doutor Celso Leal e que provavelmente e que tem como mote o título da sua obra a questão que colocam é saber se há peculiaridades na linguagem não verbal no processo civil muitas vezes fazemos aqui uma abordagem linguagem não verbal do processo penal e pergunta-se mas há peculiaridades relativamente à linguagem não verbal no processo civil? Eu portanto o livro que eu escrevi foi sobre o processo penal porque eu quis pura e simplesmente estar a falar dos intervenientes processuais no processo penal ou seja quis falar dos arguidos por isso falamos daquela questão da expansão dos braços etc mas na verdade as técnicas que são utilizadas na linguagem não verbal servem todas as jurisdições a questão é todas as jurisdições porque em todas as jurisdições como eu referi aqui há prova oral portanto não existe qualquer especificidade para uma jurisdição o que existe é técnicas que têm que ser aprendidas treinadas e que depois de aprendidas e treinadas e quando colocadas em execução faz detectar se de facto aquilo que a pessoa está a dizer é verdade ou mentira independentemente da jurisdição em que estiver muito obrigado doutor Celso Leal bom parece que não temos mais nenhuma questão específica outras houve como disse há pouco mas versam sobre outros temas e honestamente não me parece também pelo adiantado da hora que seja de lançar a discussão sobre matéria que é um pouco espúria claro que poderíamos sempre detectar alguns pontos de contacto com a matéria que estivemos a tratar mas parece-me que terá um maior cabimento numa das outras conferências que estão já anunciadas antes de terminarmos para mim tenho-me a propósito do que aqui ouvimos hoje de deixar aqui também uma nota bibliográfica que poderá ser interessante há um livro recentemente editado Online Courts and the Future of Justice é um livro que em inglês do Sr. Richard Susskind que é um jurista mas sobretudo alguém muito ligado às tecnologias de informação aliás ele é Lord Chief Justice for England and Wales para além de lecionar também na Universidade de Oxford é uma obra que também está traduzida em espanhol não está traduzida em português e que também constitui uma tremenda provocação na medida em que se balança a tratar a inteligência artificial machine learning realidade virtual e no fundo alertando-nos para a possibilidade de num futuro próximo admirável ou não num futuro próximo virem a dominar o serviço judicial a prestação de serviços jurídicos por um lado e por outro lado mesmo o universo dos tribunais deixaria esta nota e antes de terminar também gostaria de agradecer muito penhoradamente em nome da organização dos co-organizadores agradecer muito penhoradamente aos nossos oradores ao doutor Luís Filipe Sousa ao doutor Paulo Pimenta e ao doutor Celso Leal pelas magníficas intervenções com que nos brindaram neste fim de tarde de uma sexta-feira a todos muito obrigado também aos que estão aos que nos quiseram estar a acompanhar muito obrigado também aliás este esforço é um esforço que é desenhado promovido para os colegas que nos estão a ouvir e por isso mesmo o facto de terem querido ocupar o fim de tarde de sexta-feira connosco é seguramente para estas três organizações é seguramente um estímulo para prosseguirem este esforço de formação contínua na certeza de que nesta profissão a formação é sempre algo inacabado muito obrigado a todos um bom fim de semana marcamos desde já encontro para a segunda conferência do ciclo de direito pandemia e futuro que decorrerá no próximo dia 13 de novembro de hoje ou uma semana e que abordará direito civil e direito laboral muito obrigado a todos mais uma vez muito bom fim de semana obrigado e aí e aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?